Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está adicionando stories lá dentro do Instagram com uma contagem regressiva. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida já estou aqui com uma foto que eu acabei de adicionar lá dentro do meu stories que eu acabei de procurar já para postar ela com a contagem regressiva. E o que é que eu vou estar fazendo? Vou vir nessa segunda opção que tem aqui da esquerda para a direita do lado desse A que vai ter tipo como se fosse um emoji ou então uma figurinha. Apertou aqui nessa opção, após isso você vai procurar pela função que vai ter de contagem regressiva. Apertou em contagem regressiva, você digita aqui o que você vai estar querendo dessa contagem regressiva, seja qual for o título, vou colocar aqui só título mesmo, o título da sua contagem regressiva. Você vai definir aqui qual vai ser o término e horário da data que essa contagem regressiva vai parar. Vou colocar aqui fevereiro. Pronto, coloquei aqui a 13 dias, o horário e os minutos. A partir desse momento essa contagem regressiva vai estar parando. Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo. Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família JTECFONE.